Olá, olá! É segunda-feira e eu tô de volta aqui no Hyperdrive pra falar pra vocês sobre nada mais nada menos do que o evento sinal autográfico que tá vindo por aí nessa semana Vingadores Ultimato! Então vem comigo! Mas antes de qualquer coisa, vamos falar sobre outras coisinhas que não são menos importantes A primeira coisa é que saíram as primeiras imagens do Ian Glenn como o Bruce Wayne na série de Titãs Ele aparece lá andando por um corredor, na verdade é um videozinho Ainda não dá pra ter uma noção muito certinha de como vai ser o Bruce Wayne do Ian Glenn Mas já dá pra ver lá alguma coisa do que a gente pode ver na série de TV Se você tá acompanhando o Titãs, escreve aqui embaixo o que você achou da contratação dele pra esse papel Você curtiu? Você não curtiu? E por quê? Me conta aqui embaixo, ó Uma outra série que chega por aí esse ano é a série de TV de Watchmen Que a gente não sabe nada sobre ela ainda Saíram muito poucas coisas até hoje sobre ela, incluindo alguns vídeos bem misteriosos Algumas imagens bem misteriosas, uma descrição bem misteriosa e é isso E agora saíram novas imagens que mostram mais alguns detalhes do que tá vindo por aí Incluindo a Regina King e o Jeremy Irons Se você ainda não assistiu esse teaser, corre porque o link tá aqui embaixo na descrição e vale muito a pena assistir E Watchmen estreia ainda esse ano, mas ainda não tem data Então a gente vai ter que esperar pra ver quando que ela vai chegar na HBO, não é mesmo? E antes da gente falar de Vingadores Ultimato, uma notícia muito importante Que Capitã Marvel, meus amigos, Capitã Marvel é a segunda maior bilheteria do Brasil Ficando atrás somente de Vingadores Guerra Infinita É isso mesmo que você tá ouvindo A Capitã Marvel conquistou seu título e ela é a segunda posição geral, tá? Não é Marvel não, da bilheteria dos cinemas brasileiros Se você curtiu, deixa seu comentário aqui embaixo Você curtiu Capitã Marvel? Você não curtiu? Escreve aqui embaixo por quê? E aí deixa aquele curtidinho aqui no vídeo também aproveitando, por que não? Agora vamos falar, vamos falar de Vingadores Ultimato Vamos falar de Vingadores Ultimato porque tá saindo coisa pra caramba E nesse último feriado agora, desde sexta-feira foi feriado, né? Aí teve sexta, sábado, domingo, saiu um monte de coisa Incluindo vários videozinhos Mas uma das coisas que eu quero falar antes de qualquer coisa aqui pra vocês É que o Josh Brolin tem publicado umas coisas muito legais no Instagram dele E aí ele publicou um nude do Thanos Que aparece lá a bundinha assim, ó A bundinha roxinha do Thanos E aí ele publicou falando Antes da armadura, um banho É isso Thanos vai banhar-se antes da guerra Então a gente já tá sabendo disso Mas enfim, isso foi só uma brincadeira Aí saíram várias outras novidades também sobre Vingadores Ultimato E uma delas, meus amigos É uma nova defesa do Tony Stark contra o Thanos Que é um escudo Ele vai ter um escudo no filme Aparece bem rapidinho num dos teasers Se você quiser ver com mais calma, o link tá aqui embaixo na descrição E outra coisa que aparece nos teasers também É pela primeira vez A Valkyria Muito rápido Só com um sorrisinho de lado assim E mais nada Só isso Porque a gente, ninguém sabia direito se ela tava vivo ou tava morta E aí descobrimos nos cartazes E aí agora ela apareceu finalmente num vídeo Outra coisa que saiu também foram novas imagens da Capitã Marvel Mostrando todo aquele seu poder brilhosa no espaço Maravilhosa voando Olha, Capitã Marvel é amor É ela que vai arrasar contra o Thanos, tá? Enfim, e tem várias outras coisas também Que foram divulgadas nesses vídeos Incluindo o Hulk fazendo uma contagem regressiva Enfim, tem vários videozinhos com pequenas cenas inéditas assim Nada que estrague a sua experiência do filme Vale a pena ir assistir Porque são as mesmas cenas cortadas várias vezes Mas com coisinhas adicionais Então corre pros links que estão aqui embaixo na descrição Pra você assistir todos esses vídeos Um beijo e até amanhã Tchau